Gente, vem com a gente Vamos, vamos aqui, o Nery tá ali, vamos encontrar com ele Olha Olha, gente Olha quanta gente doente, gente, de covid Meu Deus Olha isso Não tem nem colchão, ó Olha isso Ó Maior confusão pra gente entrar aqui Vocês não tem noção, deputado empurrado Deputado foi jogado pra fora Gente, meu Deus do céu Olha aqui Olha isso Ó Tudo vazio Tem alguém aqui? Ó O Nery tá lá, ó, telhada Tá na outra ala, vem cá Quantos milhões estão sendo gastos aqui Do seu dinheiro, gente Polícia sem aumento salarial Médico sem aumento salarial Professor E aí O que que a gente vê aqui? Seu dinheiro no lixo Essa pandemia Ó Olha aqui, gente Olha que beleza Ó Gente Comerciante Tá morrendo de fome Tá fechando o seu pequeno comércio Esses prefeitos submetidos A esse mando e desmando desse desgovernador Pra que, gente? Ó Ó Ó Quanta gente tá doente mesmo? Quanta gente tá doente, gente? Tá fechando o seu pequeno comércio Tá fechando o seu pequeno comércio